Música Sejam bem-vindos a mais um Momento Gamer, aqui é o Dante Aqui é o Yosuke E eu sou o Miguel Estamos aqui com o mais novo membro da família Gamer Uma coisa que chegou pelo Sedex há poucos minutos Yosuke, por favor Vamos lá O que que é? O que que é? Ninguém sabe até agora? É um PS Vita Um PS Vita, cara Mais novo E acabou de chegar do correio agora E nós vamos fazer um unboxing Pra vocês aí, mais um, né? Mais um, é, vamos ver Tem uns unboxings aí na fila também É, vamos ver aqui Bom O próximo unboxing provavelmente vai ser de uma GTA Titan Sim Sem jeito, mandou lembrança Estilete cego Não tá cego, né? Porque Vagabundo mesmo Bem embalado mesmo Vamos rasgar assim Rendo Tudo Isso Presente de Natal, olha aí Olha só Nota fiscal Segura nota fiscal Olha só PS Vita PS Vita Bisoni Vamos lá, abre essa porta Vamos lá Bom, nós temos aqui Opa, sejam bem-vindos ao Mundo Playstation Tem que falar os dois idiomas Indo em português, olha só Guia de início rápido Temos um manual aqui Extra large Um quick start guide, né? É Vamos ver aqui Outro guia de início rápido Pra dois Deve ser outro idioma Espanhol É, deve ser Me gusta Acho que é a mesma coisa É a mesma coisa É Bom Esse viador de PS Vita é vantagem Com certeza Temos aqui agora o carregador Né? Muito importante Carregador, bonitinho Sony Não dá pra ver o Sony Acho que não dá pra ver Não dá pra ver o Sony Enfim, dá pra saber que é da Sony Dá pra saber que é da Sony É Cabo de energia Pra ligar na tomada Né? Cabo clássico Cabo USB de dados Ligar no computador aí Carregar também Uma ponta aqui Né? E o mais importante É o grande momento É o grande momento O parte com bolha A parte A parte boa do pacote Olha aí O PS Vita Olha aí Vamos lá Será que tu veio com carga? Olha só Olha só Bonitão Bonitão Agora vamos ver Se tá com carga Vamos ligar, né? Só que ligou? Acho que não veio com carga não, hein? É Veio, veio, veio Olha aí Tem que esperar um cadinho Manda ver a tela dele é de OLED OLED, ó Totalmente é a maior taxa de contraste que tem no mercado Sony Computer Entertainment Olha só Primeiro acesso Vamos desbloquear Português Espanhado? Espanhol Tem que ser contante Português Brasil Português Brasil Próximo Horário O GTM-3 Que é a roda nossa aqui São Paulo Próximo Não tem frigor Data Hoje é 8 8 Peraí Só 6 dias Só 6 dias Só 6 dias É, só como é que é a tecnologia nova, né? A gente sei 2013 Mês 3 Opa Hoje é dia? 18 8 8 Ah, é 8 8 Que merda Horas, horas, horas São 5 E 50 Pede para as 6 5 Epa 50 da tarde Show Próximo Você tem uma conta? Sim, tem Agora aquele momento que ninguém pode ver É, agora a gente vai tirar aqui Para poder fazer o acesso Vídeozinho de introdução Primeiro acesso aqui é o PSV Ensinando aí como é que mexe Tá quase um Inception isso aqui, cara O que será que é o volume disso? Isso aí Aviso Carregando Dica Esta é a tela inicial Ah, meu Deus Eu acho que tá Leve, pesado Mais PSP? Mais PSP? Não, mesmo Peso do PSP Do FET Temos aqui Mostra aí, Dante Sombra Sombra Olha só Temos aqui o Persona Foi o primeiro jogo Que eu comprei aqui Né? Do PS Vita Espero comprar outros Aqui, ó Tamanhozinho do jogo Pequenininho Ó De brinquedo, né? Parece de brinquedo Né? E vamos colocar ele aqui no Vita Vamos lá Atualizar Software Isso aí Vamos lá Fazer uma atualização Versão Sim Ninguém lê essa porcaria mesmo, né? Eu acho que não Eu tô lendo Que vacilo Atualizar Foi Isso aí Atualizou Reiniciou Provavelmente o aparelho, né? Não sei Cara Que console leve, cara Nunca vi Pô, pelas imagens Pelos vídeos que eu vi Parecia muito Muito Sei lá Parecia pesado Confortável Os botões aqui Gostei muito do aparelho, cara Muito bacana Atualização básica Atualização básica De sistema Bom, isso aí a gente vai pular, né? Persona 4 Instalando Só apertar no botãozinho Vamos lá Ó Cheio das frescuras o negócio Insira um cartão de memória Tá pedindo cartão de memória Meu cartão ainda não chegou Chega amanhã Então amanhã eu faço o Gameplay pra vocês É, mas isso, enfim Tá funcionando Tá funcionando Isso que importa Unboxing do PS Vita Espero que vocês tenham gostado É, a gente vai postar mais Tem uma câmerazinha aqui, ó A gente vai postar mais vídeo aí De unboxing De coisas que tem a ver com games E até a próxima Um grande abraço a todos Um abraço Até a próxima Um abraço a todos Um abraço a todos